Imagens feitas de dentro da casa mostram um cenário de completo abandono. Muita sujeira e horror. Olha, único. Podre. Pelo amor de Deus, gente. Segundo os vizinhos, os latidos eram ouvidos há mais de um ano. A polícia sempre era chamada, mas nada era feito. Esta protetora dos animais doava ração há dois anos para os cachorros. Mas a dona da casa nunca deixava ela entrar ou sempre marcava um ponto de encontro. Hoje, ao ouvir comentários de vizinhos sobre maus tratos sofridos pelos animais, resolveu chamar a polícia novamente. Então, hoje, quando eu vi o portão aberto, entrei e na porta só, nem fui lá dentro. Só entramos quando a polícia chegou. Quando a polícia chegou que a gente conseguiu verificar o horror, a cena de horror. O que tem lá dentro? Como é que está a situação atualmente? Muito horrível, muito lixo, muitas fezes, cães em decomposição, carcaça de animais, entendeu? Muito, 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 muito. Cães no cio, cruzando. Testemunhas flagraram o momento que a dona da casa foi abordada pela polícia. Ao perceber que estava sendo filmada, ela reagiu com agressividade. A mulher foi detida e encaminhada para a delegacia. A partir de agora, os animais vão passar por um acompanhamento médico e serão acompanhados diretamente por ONGs de proteção aos animais da capital. Depois disso, eles finalmente vão estar disponíveis para encontrar um lar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.